Bom dia, bom dia! Estou aqui para cumprir um convite que a Peta me fez, a Peta Borges, quem não conhece, vou deixar o link aqui para vocês conhecerem os conteúdos da Peta Borges. A Peta me convidou para mostrar um filtro reciclado, reciclar um filtro, alguma coisa assim. Para me mostrar o que eu tenho aqui, é para me plantar em um filtro reciclado. Esse filtro aqui já foi mostrado em um outro convite que ela mesma fez. Aí esse filtro está desse jeito, está todo desfocado. Vou fazer um reajuste aqui, olha o meu ricosalos como está lindo. Plantei só um galhão aqui, está todo pendente. Ele vai tomar conta da minha paraguaense que está linda aqui. Então eu vou ver o que eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Está bom Peta, já eu volto aqui com o meu filtro de barro restaurado com algumas plantas, porque ele está todo mofado. O ricosalos agora com a chuva já grudou aqui de novo. Então é isso aí gente, já eu volto. Olha aí Peta, o meu filtro ficou assim. Tirei um pouco do ricosalos que estava cobrindo. Aí plantei essa colher de cobra que já, acho que ela já enraizou. Eu tinha feito a outra parte do vídeo, eu tinha postado. Algumas pessoas viram ele. Né, que eu tinha acabado de plantar ainda e enraizar, mas acho que já enraizou. Eu excluí aquele vídeo lá, porque era uma experiência que eu estava fazendo para postar à noite, mas não deu certo, eu excluí. Daí eu vou repostar esse. E ficou assim. Peta. Minha marmorata enraizou, minha pálida. Tá bonitinho. Ó. Ficou bonitinho. Você gostou? Tem esse ricosalho do outro lado. Aquele dia lá não tinha florzinha ainda, mas isso aqui já está com florzinha, ó. Daqui a pouco vai abrir, porque choveu. Não sei se ela abre de novo, mas aqui tem florzinha, ó. Minúcula, minúcula, branquinha, bem bonitinha. Tá com florzinha, meu ricosalhos. Ali em cima o outro não está ainda não. Então ficou assim. Esse é um desafio criado pela Valdirene Lima. A Valdirene Lima criou esse desafio, que é plantar suculentas e um filtro de barro, né? Então esse é o meu. Já tinha ele aqui. Só reformei, replantei essas plantas aí. Daí a Peta me convidou. E está aqui, Peta. Gostou? Esse é meu filtro. Ó, tem Paraguaense, tem Ritzales e agora tem essas menininhas. Ficou tipo uma escadinha, vai ficar bonitinha. Vou deixar o link de Valdirene Lima aqui na descrição da Peta. E vou convidar para esse desafio a minha amiga Odete, do Cantinho do Sossego com a Odete. Tá bom, Odete? Mostra aí um filtro com lindas suculentas, cá, tudo que você tiver. Um filtro... Recicle um filtro de barro com lindas plantinhas. Odete, do Cantinho do Sossego com a Odete. Tá bom, minha linda? Te convido a mostrar o seu filtro de barro. E Peta, muito obrigada pelo convite, Peta. Quem não conhece, vão lá conhecer essas meninas que têm trabalhos lindos, lindos, lindos. Tenho esse outro aqui. Esse que eu já tinha pronto. Só retirei um cactuzinho aqui que tava meio... Ah não, retirei ele pra colocar em outro arranjo. Daí tem essa suculentinha aqui. Sempre tem um matinho, né? Pra gente ir arrancando. Esse já tava pronto. Daí tá assim, ó. Uma tinta de tecido que eu passei. Ela ficou meio perguenta. Mas tá indo. Essa bichinha tá com coxonilha. É coxonilha de carapaça. Pois é. Esse é meu outro filtro. Tá bonitinho. Fiz essa arranjo aqui. Esse já tá com fungo. Então, se uma pessoa que não tem sorte com já, é eu. Então ficou desse jeito. Deixa eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui com as minhas rosas do deserto. Que tão caneluda, tão feia. Eu não gosto de podar. Tá caindo muita folha. Tá amarelando, ó. Não sei se é o tempo que tá com chuva. Ó. Cai todas as folhas, ó. Todas as folhas. Tem essa vermelha, ó. Tá bem comprida. A minha vermelhona, ó. Tá cheia de flor. Tá linda. Ela tá bem comprida. Eu gosto de planta assim. Eu não gosto de podar. Eu gosto de ver o comprimento dela. Aí vou arrancando as folhas, sim. Ganhei essa lindeza da minha irmã. Não sei ainda que cor que é ela. Parece que vai ser dobrada. Linda, linda, linda. Tô esperando ela abrir. Deus queira que ela segure a flor. Ganhei ela uma mudinha bem pequenininha. No potinho seis. Olha só. Tá bem gordinha. E olha a minha bolsa. Como tá linda a coloração do francisquinho. Olha a glória. Como tá lindo o meu francisquinho. Tá bem rosadinho, ó. Laranjado. Tá lindo. Essa minha aloe. Tá gigante. Tá linda. A azul também tá lindona. Ó. Então é isso aí, gente. É o videozinho da conclusão do meu filtro de barro. Espero que vocês tenham gostado. Que você tenha gostado, peta. Se você gostou, deixa o joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E venha ser feliz aqui no meu pequeno deserto. Aqui o meu foco mais é cacto. Suculentos tenho pouca. Mas a pouca que eu tenho, eu gosto muito. Então é isso aí, gente. Convite feito. Convite aceito. Esse é o meu filtro reciclado de barro com as minhas suculentas. Ó, Bete. Quero ver o seu. Sei que vai ficar lindo, lindo, lindo. Espero que você tenha gostado. Tá bom, peta? Essa marmorata vai ficar lindona aqui. Acho que eu plantei uma muda com três galhos. Quatro galhos. Um, dois, três, quatro. Ela vai ficar linda aqui. Essa pálida também, se ela não pega fungo, né? Eu tenho que passar um fungicida que tem ali e sempre esqueço. Quando esqueço. Vai chover. Vai chover. Olha, já tem uma folhinha aqui, ó. De paraguaense. Um filhotinho, um bebezinho lindo. Ela vai enraizar. A minha colher de cobre também vai ficar linda quando crescer aqui. Vai ficar lindona. Tem uma orelha de micida branca aqui que tá encalhada. Fizera e corde como que essa orelha de micida é difícil. Muito difícil ela, gente. Acho que eu nunca mostrei esse... Essa eufóbia. Essa eufóbia aqui, ó. Acho que o nome dela é a cabeça de fósforo. Nome popular. Olha como tá comprida, ó. Canela fina. Tá aqui no tempo, na chuva. Já amarrei ela aqui na rosa do deserto. Vou ter que sustentar ela de novo. Não consigo fazer muda dela. Ela é tão linda, né? É um eufóbia. Muito linda, linda, linda. Olha o meu. Como que chama? Meu cedo. Tá lindo, né? Ó. Tá lindão. Então é isso aí, gente. Esse é meu filtro. Fico por aqui. Se você gostou, diga aí o que você achou. Peppa, obrigado pelo convite. Agora eu me vou. Fui. Beijo, 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 beijo. Tchau. 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 Obrigado.